Olá amigos do canal, meu nome é Wallace Dario Hoje de volta aqui com vocês, gravando esse vídeo tão especial Porque é pra você, pra que você aprenda e desenvolva E hoje mais um louvor aí pro seu repertório Acalma o meu coração Esse louvor gente aí, a Lauriette gravou O Anderson Freire Uma música muito bonita, um louvor que a gente tanto precisa hoje em dia dessa mensagem Para acalmar o nosso coração com tanta coisa, tanta conta pra pagar Tantas dificuldades que nós temos passado aí Tantas lutas, então só Deus mesmo para acalmar o nosso coração E Ele acalma, Ele nos acalma, a música nos alegra A música também nos acalma Isso Então vamos a esse louvor, tá bom? Eu escolhi o campo harmônico aqui de Sol Pra esse louvor Então é bem conhecido os acordes aqui do campo harmônico de Sol Tranquilo, tá? A gente vai usar aqui o Sol Lá menor Muito conhecido gente, olha É o Ré com Fá sustenido A gente tem usado muito aí no campo harmônico de Sol Aprenda a fazer esse acorde, viu gente? Que ele é bem, muito usado, muito usado mesmo Você pode fazer o Ré, né? Quando aparecer o D tracinho O Fá sustenido Lá Você pode fazer só o Ré Mas é importante que você aprenda esse acorde Que ele, a voz às vezes vai aqui, ó Vai no baixo, tá? E aí a harmonia fica mais fiel à música E também aqui vai entrar O Sol com Si, tá? Quando você estiver fazendo o Sol Você está fazendo o Sol aqui Você pode estar fazendo aqui Você só tira esse dedo de cima E bate daqui pra baixo, ó Né? Sol com Si Se você estiver fazendo o Sol fechadinho assim, ó Você tira só o dedo de cima E deixa os outros, ó E tange da quinta corda pra baixo Tranquilo É uma passagem aí, tá? Geralmente cai pro Lá menor Então é uma passagem também, tá bom? Então vamos a esse louvor O batido dela, gente Pra quem quiser tocar batido Você pode usar aí Dois pra baixo Dois pra cima E dois pra baixo, tá? Vamos lá o batido, ó Tá vendo? A setinha está aí Pra você acompanhar Vou tocar uma vez batido aqui Depois eu vou fazer o dedilhado Porque ela é muito bonita O dedilhado também, tá bom? Primeira parte eu toco batido Depois eu toco o dedilhado, tá? Então vamos lá A introdução você pode fazer Tranquilo Não tem um jeito Certinho pra introdução Faz uma preparação aí, tá? Aí, ó Vou entrar agora Não quero interromper O seu silêncio, ó Pai Mas é só orando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Na minha adoração O mundo é o oceão Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descansa em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Tá vendo? Agora vai pra segunda parte Muito tranquilo Agora eu já vou fazer dedilhado Você pode cantar a segunda parte Nessa mesma levada E só repetir o coro Com esse mesmo batido, tá? Eu vou fazer o dedilhado agora Que você também pode optar Por começar com o dedilhado Tocar lá todo o dedilhado Ou mesclar Dedilhado Às vezes batido no coro Quando a música Você quer dar uma chamada na música Fica legal também Tá bom, gente? O dedilhado dela Eu vou passar isso aqui Vamos lá Você tá no sol Você vai dedilhar aqui Polegar Indicador Médio anelar juntos Volta no indicador E polegar Então você vai fazer isso aqui Polegar Indicador Médio anelar Indicador Polegar Indicador Médio anelar Indicador Polegar Só isso aqui E vai mudando os acordes Tranquilo, né? É esse dedilhado Você toca ela todinha Com esse dedilhado Então é um dedilhado Que não é tão difícil, não Então vamos lá Segunda parte, né? Agora, dedilhado, tá? Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó pai, não deixe as ondas Minha fé é diminuir Perdoa-se, pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Uma alteração aqui, que é o mi, ó Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar É meu oxigênio Se for tua presença Se não for tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for tua presença Acalma o meu coração Muito bom, gente Meu coração já está calmo Espero que o seu também tenha se acalmado É muito forte, né? Deus realmente Ele habita no meio dos louvores, né? Se você não conseguiu de primeira Acalme o seu coração Fica calmo Vai dar certo O vídeo está aí, gente Você pode voltar E voltar quantas vezes for preciso Dar um pause Pegar ali aquilo que você teve dificuldade E seguir para frente Está aí para você Mais um vídeo Para o seu repertório Uma música muito bonita Muito linda mesmo, tá? Espero ter ajudado Muito obrigado aí Ao pessoal do mundo inteiro Que estão acompanhando o canal É uma benção Uma alegria para mim Poder estar aqui com vocês Aí dos Estados Unidos De Portugal De todos os estados Desse nosso Brasil Da América do Sul Muito obrigado, gente Toda a Europa E acompanhando Temos aí muitos vídeos Aí no canal Dá uma olhadinha Eu sei que você vai achar Muita coisa boa E vai gostar Dê um joinha Se inscreva para não perder Temos muitos vídeos aí Já agendados Para os próximos dias Um grande abraço Aqui do Arley Sudado E até os próximos vídeos Em nosso canal Invinido Adorado Nome Do Senhor Digno de ser louvado Invinido Invinido E até os próximos vídeos